O que é o Michael Leite? Bateu a bola, bateu em cima do Eli Sabiá. O comportamento do zagueiro do São Caetano é uma coisa da gente louvar aqui com 35 minutos, Luiz Ademar. E aqui o Eli Sabiá foi arrojado, audacioso agora, passou em meio a marcação do chileno Valdívio e do Marcos. Eita jogada individual, levou para o fundo, foi travado pelo Eli Sabiá, que fez o corte e saiu jogando. Música Música William, José espera o cruzamento, a bola embaixo para o Fernandinho. Proteção do Eli Sabiá, a bola saiu outra, falta do Fernandinho. Música 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 Música